A Prefeitura de Parintins institui, através de novo decreto municipal, a aplicação de multas administrativas a estabelecimentos comerciais que insistirem em descumprir decretos relacionados à quarentena no município. A recomendação, inclusive, segue uma orientação do Ministério Público do Estado do Amazonas e também de decretos municipais já existentes, todos relacionados ao combate do novo coronavírus no município. De acordo com o decreto 046-2020, o funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais estão passíveis de multas que variam de R$ 5 mil para a primeira notificação até R$ 100 mil em caso de reincidência. Se houver reincidência no descumprimento das normas estabelecidas, será feita a interdição imediata com lacramento, cassação do alvará de funcionamento e inscrição na dívida ativa municipal. A fiscalização do cumprimento do decreto será feita in loco por fiscais da Coordenação de Terras e Arrecadação, integrantes de órgãos que atuam diretamente no combate ao coronavírus em Parintins. Constatadas irregularidades, serão emitidos autos de infração e multas aos estabelecimentos. Os valores das multas serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde e os recursos encaminhados ao Sistema Municipal de Saúde e de Combate à Covid-19 em Parintins.